Natal passou, mas o planejamento para a cumilança continua. Só que agora, vamos falar de ceia de ano novo. E para esse momento, cada um carrega uma tradição. Para ceia de ano novo não podem faltar as frutas, os frios, os queijos. Romã, gosto bastante. A lentilha, né? A sopa de lentilhas é uma que a gente usa bastante. Os cinco produtos mais vendidos da época são a lentilha, castanhas, frutas, em especial a romã, queijos e o bacalhau. Para as carnes, a proposta do ano novo é diferente do Natal. Tem que escolher um animal que vai para frente. Por isso, nada de aves, já que as aves ciscam para trás. Ninguém vai querer entrar ano novo com essa proposta de ciscar para trás e para trás. Mas não, é olhar para frente. Por isso, a boa pedida é carne de porco ou de peixe. E uma boa opção para se servir no Réveillon, quem vai ensinar para a gente é a chefe Eliane Brito, uma moqueca de peixe para lá de gostosa. Anote aí os ingredientes. Uma caixa de creme de leite, meio pimentão amarelo e meio pimentão vermelho, bem picadinhos. Duas colheres de sopa de azeite de dendê, 200 ml de leite de coco, uma cebola média picada, uma banana da terra em pedaços grandes, 400 gramas de pirarucu e 200 gramas de camarão. E o tempero é a gosto. Primeiro passo. Com azeite de dendê. Cebola. Dá uma murchada na cebola. Já sobe aquele cheirinho. Tempero da casa. Esse tempero vai mais alho, sal, o que a pessoa gostar. Pimenta. Pimentão. Aqui já acrescenta o molho de tomate. Essa receita serve quantas pessoas? Duas pessoas. Depois acrescente de três a quatro conchas de água e deixe ferver por quatro minutos. Aí é só colocar as carnes e deixar cozinhar por mais quatro minutos. O prato é bem rápido e, para finalizar, um segredo que vai deixar o caldo encorpado e com um sabor ainda mais gostoso. Praticamente todos os ingredientes já estão aqui. Depois que coloca a banana, fica mais ou menos quanto tempo? Mais de três a quatro minutos. É importante cozinhar bastante mais para poder pegar um gostinho? É importante cozinhar bastante mais para poder pegar um gostinho? Para mais o sabor dos ingredientes. Banana dá aquele... Banana dá um diferencial. Tá certo. E agora uma dica, né? Para poder engrossar esse caldo. Qual que é? É o roux. É um espessante que é feito. É duas colheres de sopa de manteiga e duas colheres de sopa de farinha de trigo. Ele é cozido e depois que você acrescenta. Agora a gente vai experimentar. Vamos ver se essa moqueca cai bem mesmo para a Réveillon. Cai, né, Cai? Vamos ver. Experimente. Eu estava curiosa para poder saber o gosto que a banana ia dar. Porque até então eu estava pensando que fritava a banana primeiro e depois colocava. Mas não, vai ela crua mesmo. E aí ela pega o sabor do molho e fica top demais. Gostei. É muito bom. Uma delícia. Cai super bem. Tomara que no ano novo esteja mais friozinho, né? Mais fresquinho. Que aí fica... Como se diz? A tampa e a panela. A tampa e a panela. Muito bom, muito bom. Delícia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.